Música Nós próprios, entre professores, é que propomos várias atividades. Temos cerca de 10 projetos de atividades extracurriculares, portanto completamente grátis. E depois temos ainda o desporto escolar, também com 5 ou 6 ofertas formativas, desde o futsal masculino, onde temos ótimos resultados, ao futsal feminino, que penso que terá começado este ano. Temos muitas coisas. O papel dos funcionários nesta escola é importantíssimo, mas não só. A direção tem sido exemplar. O esforço dos funcionários é imenso, para manter a escola limpa, arranjada e agradável. Muito. Digo que está a correr muito bem, com uma escola tão boa, com os professores que nos ensinam tão bem. Está a correr muito bem, eu gosto muito da escola. Tenho a expectativa agora de ir para um curso de educação física, de esporto, mas agora tenho mais focado no futebol, que tenho corrido bem. Acho que foi uma escola que me deu bons momentos. Ah, acolhada, sem dúvidas. Um balanço excelente. Desde 2003, temos apostado em diversos tipos de cursos. Começámos com eletricistas, depois com pastelaria, panificação, informática, comércio e, apresentemente, temos os caleiros a funcionar. São 17 formantes neste momento.